Música 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 Então cambada Olha mais ai, clandestine side line Clandestine side line Diatamente da terra da rainha Diesel nas veias Capítulo novela pra mancha Um oferecimento Clandestino channel O Volvo com frio motor Mais top Acho que é ali naquelas gruas ali Que eu tenho que ir Hihihi Acho que é lá né Vamos ver se eu acho que eu tenho que sair aqui Eu acho aqui, eu acho ali, é tu não achar né Penso eu que Tenho que sair nessa saída Que agora A mil e vinte Vamos pegar ela né É atrás do aeroporto Aqui, acabei de desligar a câmera Aqui atrás agora Agora, agora, nesse exato momento Acabamos de Desligar Encerrar um vídeo De novo e fazer outro né 406 a 12 Só que como eu não vou pegar a 12 Norte circular M11 Assim, tá certo, tá certo Agora eu me toquei Aqui tem um aeroporto bem pequenininho né Que ele é dentro da cidade mesmo né Chama London City Airport Aeroporto London, Aeroporto Cidade Londres né Acho que é uma obra ali do lado Uh.. Great não sei o que lá Não sei o que lá das quantas Quays Fase 2 Vamos ver o trânsito Charing Cross Deu um vazamento de gás lá no centrão E tá tudo fodido o trânsito lá pra dentro Incidente da M25 É Londres é foda né Vamos virar aqui agora E acho que tem que ir reto ali né Como é que é Na verba aí tá falando e tudo Comprei esse bagulhinho aqui ó Ele é bom pra caramba Deixa tipo um cheirinho de bunda de neném Dentro do caminhão né Aquela bundinha de neném cheirosinha Não sei se você já cheirou de bunda de neném Mas tem aquele cheirinho de Tipo de talco sei lá Um negócio bom pra caramba Eu ponho aqui dentro aqui pra Pra dar aquele cheiro Tirando o resto da bagunça aí Isso aqui a gente vai usar agora O capacete também Isso aqui é o papel da obra O que a gente vai descarregar Isso aqui é um livro de Enciclopédia Ou enciclopédia Ou enciclopédia Não sei como é que vai Nem lembro mais como é que vai pronunciar o bagulho direito Enciclopédia Enciclopédia né Pra dar aquela cultura né O cara tem que ser cultura né Tá aqui ó Tem até um desenhozinho legal aqui ó Isso aqui é o aparato cagador ó Anos Aí ó Já abri na primeira página já Já fala do aparato cagador aqui ó Tá vendo aí Aqui ó É o recto O ânus Onde saem os Os troncos Tá tudo em inglês né Mas tá de boa Ler faz sempre bem galera É o combustível da mente Ler ajuda bastante Quando eu tava no Brasil Eu lia até papel higiênico né Aí o cara pergunta Como assim lia papel higiênico rapaz Papel higiênico não tem nada escrito Como não Se eu comprasse aqui esse papel higiênico de pobre O cara entra comigo aqui Aí não sobra Aí subi em cima da calçada ali né A gente tinha aqui esse papel higiênico de pobre Falar papel higiênico de pobre mesmo né Que era de De material reciclado de jornal E os papel higiênico vinha com letra né Era foda o negócio O trem limpava Né Coçava Porque o papel era duro pra caramba Ainda ensinava o tobo a ler Aí de vez quando o cara tava sentado ali Da naquele Enviando aquele fax pro Lula Né Ele pegava ali uns Puxava um pouquinho do papel higiênico Ele abria assim E ainda dava pra ler umas frases ainda É tipo um enigma né Tipo assim Você juntava uma letra aqui Uma letra embaixo ali Um pedacinho aqui Um pedacinho ali Né E formava uma frase né No papel higiênico mesmo né Ele ainda vinha enrolado Tipo aqueles papel que Na minha época ainda dava pra usar O papel ele não era enrolado dentro de um De um Como é que fala De um plástico Ele como ele era barato demais Ele vinha enrolado né Coberto por outro pedaço de papel né É aqui tipo uns papelzinhos de seda sem vergonha também Que a gente ainda conseguia reciclar aquilo lá A gente usava Pra mim Não foi pra mim não A gente ainda conseguia usar Aquele papel ali Que vinha pra cobrir o outro Juntava um monte dele Fala assim Chegaram nos amigos Sua mãe cagou muito hoje É só um pedaço aqui Juntava aquele tanto dele ali Passava cola Ainda cobria fazer ali O negócio pra cobrir as pipa né Pipa Rapaz A gente era reciclagem 100% Era tudo otimizado ali ó Tipo não jogava Não desperdiçava nada né Sacola velha de supermercado Cortava fazer as rabiola Os copos velhos da mãe Que caia lá e quebrava no chão Juntava os caquinhos lá Joga fora não mãe Pelo amor de Deus Joga fora não Isso serve Ia lá juntava os caquinhos lá Do copo lá Quebrava Batia lá Fazia o trituramento dele lá E fazia serol pra passar na linha Que coisa que hoje é até proibido Essas porra aí né Não pode nem mais né O motoquei agora tá perdendo as cabeças aí Nas ruas aí por causa disso né Antigamente não Antigamente eu ia lá pro meio do mato Lá nos campos lá E soltava lá E era só divertimento Não tinha essa treta toda Que tem hoje não né O motoquei perdendo a cabeça aí não Antigamente era só alegria Ó Tem essa obra grande aqui Será que vai ser aqui? O motoquei Não sei se é aqui, vamos apertar esse caboclo aí, pra ver que ele já tá aí, já. Olá, amigo. Tenha uma olhada por você. O cara tá igual eu, vira a esquerda e aponta o braço pra direita, né? Vamos virar aqui. Essas obras aí, ó. Fase 2. Ah, o bagulho aqui é grande, aí, ó. Ainda tem um acesso pros caminhão aqui, ó. É obra grande. Construi em casa, ó. Os apartamentinhos que eles tão fazendo aí, ó. Kitnet, né? Vamos lá levar o papelinho pro rapaz? Vamos dar uma resinha. A resinha resona agora, né? Cadê o papel? Posso cuidar do papel, não. Passar pra faixa de lá. Pra gente passar, entrar, né? Entrar antes dele aí, ó. Antes desse colega que tá parado aí. Vamos lá. E aqui a gente entra na obra. E aqui a gente entra na obra. E aqui a gente entra na obra. Quando eu parar, a gente entra na obra. A gente para, né? Ok. Eu espero que tenha ficado legal ali, porque eu não regulei direito. Geralmente eu regulo pelo aplicativo que eu tenho no telefone. Mas achei que ia ter que esperar aqui, mas o negócio foi rápido. Eu falo aí, ó. O interessante é que em Londres, mesmo que eles estão levantando prédio com força mesmo aí, né? Muito prédio, né? Ou seja, casa, né? Ainda não tá dando não, né? Muita gente, né? E os preços das casas estão lá em cima, né? Aquela bolha, né? Que eles chamam, né? Aquela bolha imobiliária, né? O preço tá lá nas estrelas, né? Muito caro. E não para não. É obra pra todo canto, né? Casa pra todo lado que eles estão fazendo, né? Melhor, apartamento, né? Porque agora eles estão trocando as casinhas aquelas normais. Aquela típica inglesa que tinha. E tá levantando essas bolsas aí, ó. Uma coisa que eu não gosto é apartamento. Mas estão levantando prédio aí com força mesmo. Tipo, num espaço aí, num bloco desse aí, onde poderia morar três, quatro famílias, né? Ou seja, duas, três casas. Eles levantam esses negócios aí. Esses prédios assim. Aí mora cinquenta, cem dentro. Tudo empuleirado, igual galinha, né? Em cima do outro. O pessoal da minha época gostava de... O cara quer que eu enfio na lama ali e dou o Reverse Threads no... O Jéssico que ele fez ali eu não gostei não, hein, caralho? Deixa eu tirar aqui que eles estão vendo que eu vou ter que bater volante agora. Vou pegar essas mangas porque agora, né, fica fantástico. Pelo gesto que ele fez ali eu tenho que entrar ali naquela lama ali e fazer o giro ao contrário de ré. Oi, pal, oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi. Oi, oi? Oi, oi? Vai ficar tudo ao contrário, hein? Ê, caceta! Olha a lama que está ali! Depois o caminhão não vai puxar esse trem para trás, hein, não, bicho! Será que vai? Caralho, velho! Aí, atolou! Vai, mas demora! 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 Vamos lá! 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 Vai subir não Vamos lá mais uma vez Vamos lá mais uma vez O pau Pronto, estamos atolados Vai, mas demora Praticamente a barrela que está aí O peso dele está todinho atrás Então não puxa, não vai Ou melhor, não tem que puxar, tem que empurrar para cima Vai vir uma escavadeira para tirar ele daqui de dentro Segunda vez que eu atolo na obra O outro aí quer ir embora E eu estou parado Deixa eu já pegar uma bateria nova aqui Porque eu estou achando que o bagulho aqui vai ser bem interessante Eu vou pegar mais uma bateria Eles vão ter que amarrar aí para puxar para trás Não vai não Vamos trocar a bateria da câmera Música 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 Música